Boa tarde, pessoal! Aproveite-se, ok? Pô, não vá partir, vai! Fica sua hora, até tarde! Vá ir lá, porque não vai! Nossa, cadão! Vem nessa, cadão! É, que é essa, cadão! Vocês estão vendo aí? Nós vamos para o outro lado da rua, onde tem lá! Vem, virem, maravilhosa! Tá vendo? Não, vocês estão vendo o meu ventinho Olha lá os bairros, olha lá os bairros Olha lá os bairros Olha lá os bairros Vem, vocês vão conhecer aqui o nosso bairro Planalto Lindo e maravilhoso Os bairros do São Bernardo Campo Estão enchendo meu São Bernardo Campo, hein? Fico bravo! Chegando aqui A nossa saia tacadista Primeira vez que a gente vem aqui Vamos ver esses preços que são Capriós, como dizem O sol está forte 5 e meia da tarde Estacionamento 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 Já não gostei de estacionamento É pequeno Do atacador é muito maior Agora vocês vão ver como é que estaciona o carro Vocês não vão ver nada porque eu não vou filmar Saindo do mercado da saia agora, gente Vocês tem com que essa bandeira é maravilhosa Então Contigo em casa eu mostro o que eu comprei Os preços são bem em conta E eu vou retratar com vocês Que o estacionamento além desse aqui tem lá na frente enorme E eu já mostro E eu já mostro Até em casa Até em casa agora, gente Não, fica um pouquinho dessa paisagem maravilhosa de combrenagem Tchau 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 Lindo Maravilhoso Maravilhoso Boa noite pessoal, acabei de chegar lá do açaí, mercado na tacadão, que eu falei pra vocês no vídeo anterior, não sei se vai ser vídeo anterior, eu só vou colocar tudo junto. Aí eu acho que os preços já são muito bons. E vocês viram lá na área, até que enfim, chegou, montou, né? E olha a bagunça, produção, eu faço com geral. Olha a bagunça que tá isso aqui. Bem, aqui ó, lá e eu aqui. Então eu vou arrumar direitinho, aí sim eu vou no próximo vídeo mostrar pra vocês como é que ficou. Então lá no açaí é muito bom, eu adorei. Compramos isso aqui, que é coxinha e bolinho de queijo. É muito bom, uma delícia, eu nunca vi uma coxinha tão gostosa e um bolinho tão gostoso. Compramos dois saquinhos. Esse saquinho sai por R$7. Compramos três copinhos desse, que é R$2,50 cada um. Porque eu já tinha um aqui, mas o povo adora ele. Então é um pra cada um. Três copinhos. Comprei lá o leitinho desmatado, ó. Foi R$12,50, mas é R$600 gramas. São R$600 gramas. Comprei um desse aqui pra fazer café. Dois pãozinhos pra mim fazer amanhã. Vou fazer um bolinho de carne famosíssimo aqui em São Bernardo. E quando corto o pão no meio, enfio o bolinho, coloco o vinagrete, ó. E come. É muito gostoso. E custa R$9. E eu vou fazer, eu vou dar uma olhada que você tinha pra ver, porque essa é metade que eu vou fazer. Dá 40 bolinhos desse tamanho. Não sei se eu vou fazer enorme assim. Então eu comprei. Salsinha, R$1,75 lá no açaí. O alho, tava R$7 o quilo. Cebola. Tava baratinho também, R$1,50. Já o tomate eu achei caro. Comprei, deu três tomates. Deu quase R$5. Dois avocados. Cês sabem o que é avocado? Cês sabem, né? Inclusive tem uma música que eu adoro lá do YouTube. Que chama Avocado. Oi, eu sou avocado. E vamos fazer um sorvete delicioso de avocado. Ou avocado, se vocês preferirem. Compramos também lá, anel de cebola. Tem... Acho que é um quilo. Eu sei que foi R$10,00. Tem um quilo e tem grana. Congelado. Já tá quase congelando. Compramos com gelada. Um quilo. R$8,00. E dois quilos de batata frita, né? Pra fritar, né? Pra fritar, congelada. R$10,00. Eu achei esse congelado bem barato. Pra vocês fazerem a vontade de doce aqui do povo, compramos esta tortinha de limão. Que foi R$12,00. Mas foi no joanim. No joanim também, compramos chocolate lembranças. Aí tem esticadinho, um monte de coisazinha. Lá na saeta bolachique, eu não conhecia, nem conhecia. Fortinha, mas de mousse e de maracujá. Compramos duas. Esse aqui é sucralose. Forno e fogão. É o açúcar culinário, né? O adoçante culinário, forno e fogão. Nunca usei. Mas eu acredito que ele deva fazer calda. Tipo calda queimada. Foi... Tem 120 gramas. E custou... Ó, zero sódio. Não tem sal. Custou... 12... 12. Deixa eu ver se foi 12. Não, foi 10,00. É... 10,99. Aí, como eu estou muito atarefada amanhã. Compramos esse feijoadinho aqui, ó. 8,00 reais. E laçada, né? E mais essa aqui, 4,00 reais. Uma maionezinha aqui, ó. Um molho barbecue. Barbecue. Essa margarina também achei bem conta. Deu 4... Acho que é 4,99 com sal. 1 kg. Esse atum aqui, ralado, eu não lembro quanto é que foi, mas foi barato. Ai, difícil eu achar esse aqui agora. Ah, e tem que comprar a sacola, porque eles não dão a sacola. Tem que comprar. A sacola lá. Depois eu mostro tudo pra vocês. É, 22 centavos. Corta um pouquinho. Comprei também, esses dois fermentinhos aqui, ó. Dona, dona, dona. Biológico. Que eu vou fazer um pão também pra vocês verem. Que nem eu, nunca fiz pão, assim. Vai ser a primeira vez. E uma gelatina zero açúcar. Pra fazer sorvete. Então, viciado o sorvete. E... Ah, é. Isso aqui foi 65 centavos, o fermento. E isso aqui foi 1 real. Tá bem mais em conta que por aí. E o creme de leite Jussara foi 1,25. Comprei 4. E comprei esse filme. Filme. Ah, filme de PVC. Vou pôr na comida, sabe? Enrolar. Isso aqui é ótimo pra colocar no sorvete. Tipo, sim, ao invés de colocar alumínio, esse é melhor. Eu não achei que eu fiquei sabendo. Comprei um chinelinho rosa. Porque o meu eu tô quebrando. E eu adoro andar chinelo. Compramos esse abacaxi. E também eu vou fazer bolo. Aquele bolo que sai recheado, sabe? Que eu já fiz pra vocês de chocolate. Já fiz de morango. E eu vou fazer ele de abacaxi. Delícia. Ele tá meio verdinho, mas eu vou... E um pacote de laranja que foi R$8,00. Esse pacote de laranja tem uns 4 aqui, né? Mas é laranja. Ó, é laranja. E isso aqui... Ai, não vai cair, não. Esse foi R$1,65, se não me engano. Maravilhoso isso aqui. É bom demais o coco. Comprei 4. É que tá aqui, tá difícil eu pegar de 4. Comprei mais. Comprei isso aqui, ó. Mata barata. Mas não é pra matar barata, não. É pra matar pernilongo mesmo. R$7,50. Tá bem mais em conta do... Do que o mercado que tem aqui. Comprei isso aqui de lavar louça. É limpo. Tô precisando, né? Vocês tão vendo que aqui tá maravilhoso. Foi R$1,19. Esse cabão em pote brilhante, também tá bem em conta, ó. Foi nem R$3,00. E água sanitária, que também tá barata. Acho que foi 2 litros, que tem 2 litros, é 1 litro e meio, não? 2 litros. Também foi bem em conta. É... Acho que foi nem R$3,00. Então, vocês vão lá, quem quiser ir, né? E tiver açaí por perto, que o preço é... Tá bom. Tá adorado. O preço. Agora eu vou mostrar a sacolinha. E aqui a sacolinha, ó. 20 centavos, tem que pagar. Aí, o ruim é que você não leva a sacolinha. Eles vão enfiando tudo dentro. Aí, ainda bem que não avariou muito. Não avariou. Tomar só um pouquinho, alguma coisinha ou outra, assim, mas... Né? E é 20 centavos. Só que uma delas já rasgou tudo. Porque eles vão colocando refrigerante, coloca no nome todo. Mas, por enquanto, é isso. E também compramos esses vetri, aqui, ó. Da... Da... Da Dolly. Vocês sabem que eu sou contra refrigerante, né? Mas, se o povo gosta, né? Vamos de vez em quando, uma vez na semana que eu vou ver. Foi... R$2,99 a R$3,29. Por aí. Ao todo lado, gastou um pouquinho. Foi... R$165,00, ó. Vê se você consegue focar, aqui, ó. Então, eu achei que foi em conta. Porque essas coisas, verdade, assim, tipo... Isso, aquilo, tipo, ah, é bem caro. Então, valeu a pena. Gostei. Até a próxima comprinha. E... Talvez eu vá lá de novo. Porque tem muita coisa legal que eu queria comprar. E deu pra me comprar. Então, é isso, gente, ó. Beijos. Se vocês gostaram. Dá um curtir. Se inscreva no meu canal. Tá? E, por favor, acreditam o vídeo até o final. Tá? Porque... Eu vou mandar beijos nos próximos vídeos. Muitos beijos. Não é? Não é? Pra todos os que assistem o vídeo até o fim. Beleza? Tchau. Fui. Tchau.